Criado para disseminar pesquisas em saúde de alta qualidade, promover as melhores práticas clínicas, o diálogo e a colaboração em questões de saúde internacional, o Neurosurgery é hoje o maior blog de Neurologia e Neurocirurgia do Mundo. O Neurocirurgião e idealizador do blog, Júlio Pereira, contou à TVCMESP como surgiu a ideia de criar esse espaço e como os conteúdos são divulgados. O blog revolucionou na internet, porque pessoas sem conhecimento técnico de criação de sites podem disponibilizar o conteúdo. Então, dentro da medicina a gente sabe que existe um grande nicho de informação. Então, qual foi a nossa ideia? Nossa ideia foi criar um blog que disponibilizasse temas relacionados à neurocirurgia. Por ser um tema bastante seleto, a gente tem pouco mais de 2 mil neurocirurgiões no país e uma série de pessoas querem informações sobre isso, né? Então, daí surgiu a nossa ideia. É difícil para o médico ficar investigando e estudando sobre isso. O que é que eu faço? Eu coloquei minha rotina, que é estudar e ver esses sites, escolho os melhores artigos na minha opinião e disponibiliza esse abstract, que a própria revista coloca de forma gratuita para as pessoas lerem e se interessarem. Essa, basicamente, foi a ideia inicial do blog. Depois a gente começou a botar conteúdo nosso original, porque a gente recebe muita pergunta de estudantes que querem ser neurocirurgiões sobre como é o dia a dia, o que é a neurocirurgia, qual a dificuldade, como é lidar com paciente grave, a questão de habilidade manual, como se adquirir. Então, dentro desse contexto, a gente fez a segunda, vamos dizer, a perna do blog, que é justamente sobre esse tipo de conteúdo. E o terceiro foi alguns textos ou literários relacionados com os livros que eu escrevi, ou outros colegas que querem colocar texto, eles também colocavam. Então, a grande, vamos dizer, hoje, a grande parte do conteúdo do blog se resume a essas três partes. Antigamente, a grande dificuldade nossa era acesso à informação. A gente tinha que ir nas bibliotecas, ver livros, ver artigos. Hoje, não. Hoje, a gente tem um excesso de informação. Você imagina 500 mil artigos saindo todo ano, não tem como ninguém acompanhar isso. Então, o que o blog faz é facilitar esse tipo de conteúdo, né? Para o público médico. Para o público que quer ser médico, que é o médico recém-formado, o médico que está residente de neurocirurgia, ajuda ele nesses questionamentos, nas dúvidas que ele tem. Ele vê algum colega que, dentro daquela realidade, pensou e problematizou sobre aquilo. Acho que também acaba ajudando. O blog, para mim, foi basicamente o que eu faço no meu dia a dia. Ele não aumentou minha rotina, não me dá muito trabalho. Existem plataformas que facilitam você colocar esse conteúdo. Então, acho que o que eu passaria para os colegas médicos é pensar no seu dia a dia. Que informação ou que área você se interessa? Por que não fazer um blog? Acompanhe mais informações sobre conteúdos digitais de interesse da categoria médica aqui no portal CIMESP.